Olá guia amorosa e guia amorosa que acompanha o canal tudo bom gente começando o vídeo para vocês hoje do meu dia na verdade minha tarde né que já são acho que quatro da tarde gente e eu decidi fazer um bolo de banana aqui eu tô fazendo a calda né aquele bolo caramelado de banana inclusive já tem receita desse bolo aí no canal vou deixar na descrição do vídeo tá bom e gente que eu vou fazer agora fazer esse bolo aqui e minha mãe gostaria de estar assistindo um docinho aqui bom gente vou lavar a bela você tem ainda não a bela a gente vai ficar lavado e o joelhinho não vamos você fazer esse bolo aqui ó e esse bolo eu vou colocar doce de leite na massa doce de leite é a mesma receita do que tem aqui no canal só que o que tem no canal ele não tem doce de leite e esse eu vou colocar um pouco de doce de leite na massa do bolo gente tá congelando os dedos e sabe coisa em pote Vamos lá. 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 'll Vamos lá. Chocolate, minha filha, gente. Eu não trouxe mais, porque tem coisa ainda da outra semana. Ó, ainda tem fruta da outra semana. Ó, ainda tem esse abacaxi aqui da outra semana. Ai, falou nisso que deu journalistsí. Eita... Não tinha abacaxi. Tem abacaxi que eu違う abacaxi. Ah, eu não acredito. ai gente, que susto, eu pensei que tinha deixado o abacaxi na feira, é que eu já tinha tirado aqui, comprei esse abacaxi aqui, minha mãe vai fazer um xarope de abacaxi, e esse também é da outra semana, que já, que ainda tinha, ó, limão, ó, tá até amarelando, não tô usando, tá, gengibre, melão, inhame, que é pra não fazer um suco, que eu já vou fazer pra eles agora, e também tenho ainda cenoura, tenho, ainda da semana passada, tenho um saco quinho de cenoura ainda fechado, que eu não abri, tenho beterraba, tem mais alguma coisa na minha geladeira que eu não lembro, então por isso que eu não comprei mais, comprei só esse aqui, porque ainda tinha da semana passada, da feira da semana passada, é tomate que ainda tem na geladeira, e é isso gente, tô com meu alho aqui pra me descascar, eu coloco o alho aqui, ó, vou até pôr mais um pouquinho, mas eu vou descascar esse aqui primeiro, deixo na água, e depois eu vou descascando, aí eu ponho num pote de vidro com tampa, e, e aí eu vou descascando, e deixo na geladeira, e aí esses daqui eu deixei aqui, tem esse pra descascar também, só que esses eu acho que eu vou fazer um tempero, aí gente, ó, a roupa pra me lavar aqui, eu já joguei aqui pelo chão, porque aí eu vou separando, desmontinho, fora que eu já tá batendo, e aqui já tá centrifugando lá na máquina, agora eu já vou estender, aí é isso que eu tenho que fazer, e mais essa, essas verduras, esses verduras aqui, que eu vou organizar na minha geladeira, higienizar, né, e organizar, e aí eu coloco tudo aqui, na água, deixa eu colocar, eu coloco isso aqui, gente, proction, aqui, ó, ó, desinfetante de água para consumo humano, tá vendo? E aí eu coloco, vai, vai pra gente, vou colocando aqui, eu gosto de... Pronto, gente, eu coloquei aqui, ó, na água, as frutarias, ó,ے daqui a pouco eu vim enxaguar, e secar direitinho para guardar na fruteira. Ah, é, né, vai pra gente, ó, eu vou colocar aqui, ó, ó, vou colocando aqui, ó, Bom, gente, mais louça por aqui. Aqui eu vou passar um cafezinho pra minha mãe. Eu não tomo café, mas eu faço café, gente. O pessoal aqui em casa. E eu vou fazer um café pra ela da tarde. Por que eu... Peraí, gente, deixa eu explicar pra vocês. Peraí. Por que, gente, minha mãe e meu pai estão comendo aqui em casa? Fazendo as refeições deles, né? Almoço, janto, do café. E eu que tô fazendo, porque minha mãe tá de repouso. Porque ela não pode fazer as coisas... Assim, não é que agora ela já tá bem, mas eu prefiro que eu faça pra eles. Então, eles estão almoçando, jantando, tomando café aqui. Então, eu cozinho e já levo comida pra eles. E aí, eu esqueci que não tinha feijão cozido, né? Esqueci, não. Fui abrir a geladeira e vi que não tinha. E vou cozinhar meu feijão agora. Então, vai demorar um pouquinho. E aí, gente... Então, por que eles estão assim... Eu tô preferindo que eles fiquem mais em repouso. Inclusive, já tá até escurecendo. E eu ainda tô terminando minha roupa. Porque no último dia 23, eles sofreram um acidente de carro, assim, gente. Depois, eu tô pensando se eu faço esse vídeo ou não referente a isso, contando como foi, né? Graças a Deus, eles estão bem. Só a minha mãe que se machucou um pouco, a testa, tomou quatro pontos. Ela tirou o ponto ontem. Deu sete dias. E ela tá com um pouquinho de dor, assim, aqui embaixo da coluna, no joelho, que ela bateu. Mas, graças a Deus, não quebrou nada. Eu já levei ela em vários médicos. Inclusive, hoje eu fui no médico com ela, no colista, porque ela bateu as vistas, o olho, né? Aí ficou hematoma aqui machucada. Mas tudo no lugar, só foi da pancada mesmo, graças a Deus. E aí, eu prefiro que ela fique aqui. E eu tô cuidando deles, né? Porque, né, gente? Mas que minha obrigação, faço com o maior prazer. E é isso. E aí, como tá descendo, já traz o café dela. E aí, gente, eu prefiro fazer e cuidar deles, né? Porque, é isso aí, vou finalizando aqui. Gente, eu vim finalizar meu vídeo. Já são dez para as dez da noite. E eu tô aqui, acabada. Acabei de lavar toda a minha louça. Olha. Lavei tudinho a louça. Agora, deixa secar, mãe, eu guardo. Seca sozinho. Ai, gente, tô cansada. Minhas costas tá queimando. E acabei a roupa agora. Não que eu acabei a roupa agora. Eu já tinha a última máquina que eu fiz pra bater, já tinha batido. E agora, eu só... Eu só, como se diz, fui estender. Porque eram os panos de chão, tapete, esses negócios. Acabei agora, gente. Nossa, meu pé tá assim. Eu fiquei o dia inteiro. Eu também não queria. Eu fiquei o dia inteiro. Porque eu estava lavando roupa. E aí, eu não queria mudar meu pé. Ela falou, vou ficar de tênis até terminar essa roupa. Aí, agora, eu vou tomar um banho, gente. E cama. Porque eu tô acabada. Cansada demais. Desde a hora que eu acordei, eu tô pra lá e pra cá. Ai, é isso, gente. Eu vou finalizar meu vlog por aqui. Quem não for inscrito no meu canal, já se inscreva. Gente, minha boca tá assim, ó. Machucada. Estourou tudinho. Porque eu fiquei nervosa, estresse, ansiedade. De cair a imunidade, aí estoura tudo em minha boca. Tá tudo rachado também. E um pouco é do frio também. Quando eu fico muito ansiosa, quando eu fico muito ansiosa, aí começa a me dar um monte de coisa. E aí, minha boca estourou. Mas já tá assarando. Fiquei ansiosa e fiquei nervosa por causa do acidente dos meus pais, né? Igual, acho que eu tava comentando com vocês e nem terminei de falar, né? Mas aí, depois, qualquer coisa eu falo em outro vídeo, tá bom, gente? Porque esse vídeo já tá muito grande. Então, amanhã eu vou gravar mais um pouco pra vocês. Então, amanhã acho que... Talvez nós iremos fazer nossa festa julina, né? Porque julina já foi, né? A gente já entramos em julho. Aí, vamos fazer alguma coisinha aqui pra gente comer amanhã, que é sábado, na parte da tarde. Vamos ver, né? Se der tudo certo. Aí, eu gravo pra vocês, tá bom? Quem não for inscrito no meu canal, já se inscreve. Ativa o sininho de notificação. Deixa o meu like. Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.